Olá, meu nome é Patrícia Freire, sou historiadora, faço parte do coletivo Ururaí e a convite do Cizem, eu estou aqui para falar um pouco do coletivo que eu faço parte, que fica aqui na região da Penha, São Paulo, localizado aqui na zona leste de São Paulo. É um coletivo que desenvolve desde 2014 um trabalho ligado aos patrimônios culturais que temos aqui na nossa região, que são mais ou menos, no começo eram 13 patrimônios, mas hoje são muito mais outros patrimônios tombados, mas que contam um pouco a história da cidade de São Paulo. Através deles também a gente consegue fazer essas reflexões a respeito da nossa cidade. O nosso coletivo surgiu num período muito importante, porque havia uma discussão que estava aumentando bastante na cidade a respeito dos patrimônios e a gente queria trazer essa discussão mais para a nossa região, que a gente sentia que as políticas públicas não chegavam até nós. E através das articulações que a gente fez com outros pesquisadores na época, que esses patrimônios que eu estou falando estão margeados, margeando a região onde está localizado o Rio Tietê, e esses patrimônios têm pesquisadores que fazem algum trabalho relacionado à pesquisa ou à memória em torno desses espaços, só que estavam um pouco desconectados. E através da discussão que estava tendo no período, em 2014, a gente conseguiu aproximar e formar uma rede de compartilhar as informações e a partir daí a gente percebeu que, além de trabalhar a reivindicação das políticas públicas, a gente poderia também desenvolver projetos para aproximar o conhecimento sobre os patrimônios junto à comunidade, de um entorno, e aprofundar mais o conhecimento e dar mais visibilidade para esses espaços. Depois, em 2014, a gente desenvolveu um projeto chamado Território Jururaí, que resultou nesse projeto, nesse livro, Território Jururaí também é o mesmo nome, e a partir dele a gente trouxe mais um aprofundamento sobre cada um desses patrimônios. que, a partir disso também, a gente resolveu desenvolver, além das pesquisas que foram aprofundadas, desenvolvemos roteiros, teve uma exposição também que foi criada aqui no Centro Cultural da Penha. Enfim, foram ações que depois nos ajudou a calçar o que depois a gente ia desenvolver um outro projeto junto ao Fomento à Periferia, que é um edital que tem aqui na cidade de São Paulo, muito importante para todos os coletivos da cidade, principalmente os periféricos, para a gente desenvolver conteúdos e cultura, trabalho na área da cultura para as nossas regiões que precisam mais dessa articulação, mais de recursos. E a gente conseguiu aprovar um projeto, que é o Heranças Periféricas, e através dele a gente desenvolveu algumas frentes, aprofundando aquele trabalho no território de Ururaí anteriormente. Esse trabalho, Heranças Periféricas, a gente aprimorou o trabalho nosso de roteiros, de pesquisa, mas também a gente trouxe a ideia das exposições, aprofundamos também a parte de pesquisa na parte de cadastramento e de desenvolvimento e organização de acervos, e também desenvolvemos um trabalho junto ao Memorial Penha de França, que é um local que tem aqui na nossa região, que é um espaço tombado, e que a gente desenvolveu também um trabalho lá de ativação daquele espaço, um espaço que tem um acervo muito importante sobre o bairro da Penha, mas que precisava ter uma ativação. Fora isso, a gente também desenvolveu um trabalho de produção cultural, que é o Festival Turbamento. O Festival Turbamento é um trabalho de produção que busca articular os agentes locais, sejam eles artesãos, artistas, músicos, pessoas que têm grupos, bandas, agentes que, de alguma maneira, contam também a história e se comunicam, e que têm uma relação com o patrimônio, o local onde acontece o Festival Turbamento. E a gente realizou algum desses festivais, inclusive, a gente encaminhou e foram finalistas de uma premiação, que é a Rodrigo Melo Franco, junto ao IFAM. Enfim, foram ações que ajudaram a gente a entender melhor o trabalho ligado ao patrimônio, diversificar nossa ação e melhorar nossa comunicação com as pessoas e estruturar uma reflexão um pouco maior sobre a nossa cidade através deles também.